Faz-me minha dúbinha, o goi Toi, o noi, estou-o, estou-o, vou Se está lido, oi Faz-me minha dúbinha, o goi No, noi, estou-o, estou-o, estou-o E de dia em volta E de dia em volta E de dia em volta E a praga azul, fiscar eror, ativez-se-piz Isto vai maliz, que me gabariz